Qualidade RF Studio Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Vou mais Voltar Arrocha seu menino E tome forró Certa Cláudio Show Botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Dos seus erros Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade E aí você vai me procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Voltar Qualidade RF Estúdio A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Arrocha seu menino Seta Cláudio Show Botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Tire o olho gordo da minha namorada Do meu CD da minha casa Do meu CD da minha casa, meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha medo Original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu caladinho devagarinho tô estourando Tô pouco me lixando com a tua declaração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Seta Cláudio Show Botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Tire o olho gordo da minha namorada Do meu CD da minha casa, meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu caladinho devagarinho tô estourando Tô me lixando com a sua declaração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Arrocha seu menino E tome forró Seta Cláudio Show Botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Qualidade RF Estúdio Hello, my baby Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Cama redonda para poder namorar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Qualidade R.F. Estúdio Arrocha seu menino E tome forró Certa a caldo chão botando a galera pra dançar Qualidade R.F. Estúdio As suas brigas não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se eu tô na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama ele quer bem Vê sim pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Qualidade R.F. Estúdio As suas brigas não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos Um amor que existe em meu coração Se eu tô na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama ele quer bem Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama ele quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder E todo em forró Certa Cláudio Show Botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo em que a gente Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Quando eu te beijo A minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Quando eu te beijo A minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Qualidade RF Estúdio A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Quando eu te beijo Quando eu te beijo A minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Onde eu desconheci você Quando eu te beijo A minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você O seu carinho parece que arranha Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Eu te avisei por tantas vezes você nem ligou Nem sequer olhou pra trás quando me dispensou Me tratou como se fosse uma coisa qualquer E isso não se faz Me aguarde pois agora vou te devolver Todas as noites que eu passei chorando por você Quando você olhar pra trás não vai se lamentar Vai ser tarde demais Quando eu me entreguei pra você Você foi seguindo e me viu Fiz de tudo para não te perder Me desculpe amor Mas o que queria você conseguiu Vai, vai, vai Te digo adeus pra nunca mais Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Vai, vai Te digo adeus pra nunca mais Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Vai, vai Te digo adeus pra nunca mais Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Qualidade RF Estúdio Eu te avisei por tantas vezes você nem ligou Nem sequer olhou pra trás quando me dispensou Me tratou como se fosse uma coisa qualquer E isso não se faz Me aguarde pois agora vou te devolver Todas as noites que eu passei chorando por você Quando você olto atrás Vai, vai, vai Quando você olhar pra trás não vai se lamentar Vai ser tarde demais Quando eu me entreguei pra você Você foi seguindo e me viu Fiz de tudo para não te perder Me desculpe amor Mas o que queria você conseguiu Vai, vai, vai Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Vai, vai Te digo adeus pra nunca mais Vai, vai E dessa vez eu volto atrás Qualidade RF Studio Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante, o dor E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Arrocha seu menino E tome forró Cê teclau no show botando a galera pra dançar Qualidade RF Studio Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante, o dor E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Qualidade R.F. Estúdio Cé teclau no show botando a galera pra dançar Qualidade R.F. Estúdio Cara de carrão só quer tirar onda a onda Cara de carrão as meninas vão atrás Eu não tenho carro mas não sou nenhum otário Tenho uma bike massa e uma gata pra curtir Querem minha gata mas ela me considera Eu não tenho carro só tenho uma bicicleta Não existe homem feio, não existe homem bonito Existe um cara liso, existe um cara liso One, two, three, four Tudo que eu queria era pra sempre te amar Você não cresce, só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar Você não cresce, só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais te ver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais te ver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Cara de carrão, só quer tirar onda a onda Cara de carrão, as meninas vão atrás Eu não tenho carro, mas não sou nem um otário Tenho uma bike massa e uma gata pra curtir Querem minha gata, mas ela me considera Eu não tenho carro, só tenho uma bicicleta Não existe homem feio, não existe homem bonito Existe um cara liso, existe um cara liso One, two, three, four Tudo que eu queria era pra sempre te amar Você não cresce, só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar Você não cresce, só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais te ver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais te ver Tu não passa de um liso e eu não quero mais você Qualidade RF Studio Música Qualidade RF Estúdio É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Qualidade RF Estúdio Não precisa falar Tô vendo a tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Qualidade RF Estúdio 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 Caristas e declarações de amor Nem testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, bebê Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver você e você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver você e você Amor, eu não te esqueço, só chego Em casa nunca eu falo no meu mundo Tirei todo o sol de você Eu estou apaixonada Nada como um dia esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver você e você Minha vida é vazia, sem graça É bom, um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver você e você Nada tem graça, bebê Fico perdida Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Minha vida é vazia, sem graça Minha vida é vazia, sem graça Eu não me esqueço, só chego Em casa não trabalho no meu mundo Gira em casa Gira em casa Gira em torno Gira em torno Vou voltar a viver você e você Minha vida é vazia, sem graça Minha vida é vazia, sem graça Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Eu errei Eu errei A gente brigou e com raiva eu agi sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua pauta Depois que me traiu, a ficha caiu E vi que sou eu, faço o jeito que cê quer A casa caiu, pão pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Depois que me traiu, a ficha caiu E vi que sou eu, faço o jeito que cê quer A casa caiu, pão pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Cê teclau no show, botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Meu amor, me desculpa se eu vacilei e te deixei partir Tô deitado pensando que você não consigo dormir Tô sentindo a sua pauta Eu errei A gente brigou e com raiva eu agi sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua pauta Depois que me traiu, a ficha caiu E vi que sou eu, faço o jeito que cê quer A casa caiu, pão pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Depois que me traiu, a ficha caiu E vi que sou eu, faço o jeito que cê quer A casa caiu, pão pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Acabou Não acabou não Acabou Não acabou não Cê teclau do show, botando a galera pra dançar Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você do lado, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Não durmi um quarto com rádio baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salva o meu contato com outro nome Acima de seus peitos pra ninguém desconfiar É aquela cama Qualidade RF Studio Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram o noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você do lado, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Não durmi um quarto com rádio baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só chava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salva o meu contato com outro nome Acima de seus peitos pra ninguém desconfiar Naquela cama Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Que o amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia Ter o amor Como você Para todo dia ter a sua companhia E outra metade Saudade Saudade Juntar com a solidão E droga tudo Por essa paixão Por essa paixão Eu só queria agonia de estar Padrugada fria Só te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Esta saudade A falta Que você me faz Eu só queria agonia de estar Madrugada fria Só te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço esta saudade A falta Que você me faz Qualidade RF Estúdio Qualidade RF Estúdio Acho melhor você ficar calado Até calado Você tá errado Isso é um preço de uma traição Não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular Que você esqueceu De apagar Esquece Desaparece Você foi tão burro Trocou a fiel Por uma periguete Esquece Desaparece Me esquece, você foi tão burro, trocou a fiel por uma piriguete Me esquece Qualidade RF Studio Acho melhor você ficar calado, até calado você tá errado Esse é o preço de uma traição, não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei, mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular, que você esqueceu de apagar Me esquece Desaparece Você foi tão burro, trocou a fiel por uma piriguete Me esquece Desaparece Você foi tão burro, trocou a fiel por uma piriguete Me esquece Qualidade RF Studio Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!